Então agora a gente vai, nessa segunda parte, falar sobre a correção dos exercícios de casa, certo? É na página 33. Aqui só está a pergunta, eu vou ler aqui, perdão, só está a resposta, então agora eu vou ler a pergunta em seguida, eu explico, fazendo a leitura aqui para vocês, e vocês vão acompanhando pelo módulo, tá? Como eu falei na página 33, o exercício da parada obrigatória tem assim, primeiro, retome o mapa das placas de equitônica e indique o nome das placas, indique o nome da placa na qual o Brasil está situada e explique por que não percebemos atividade císmica de grande cidade no país. Então são duas, então são duas respostas. A primeira é para você falar em que placas de equitônica está o Brasil. Está o Brasil. Então a resposta é que o Brasil, o Brasil está situado na placa sul-americana. Então o Brasil está situado na placa sul-americana, é por isso que o chamamos de sul-americano. Eu sou sul-americano, você sul-americano. Isso aí é devido à posição do nosso país, está localizado na placa sul-americana. E aí também vem a próxima, dando continuidade à pergunta, falando por que nós não sentimos tremores, terremotos, né? Por que aqui no Brasil não tem terremoto? Então a resposta é, por que o Brasil está localizado inteiramente na porção sul-americana, tá? Então vem aqui. Como o país se encontra distante das bordas, não percebemos atividade císmica de grande cidade, ok? Ou seja, quando fala o país, ou seja, a população, as grandes cidades, principalmente nós aqui, Chique-Chique e outras, estão longe das bordas, estão longe das bordas, né? Do encontro, que são as bordas. As bordas, cadê aqui? As bordas é o encontro entre as placas tectônicas. Então nós estamos no meio. E aí acontece alguma atividade císmica, justamente onde? Nas bordas. E aí nós não sentimos, sentimos, tá? Não é porque não ocorra, é porque nós estamos longe e a intensidade também é fraca, que não dá para a gente perceber com tanta intensidade, certo? Aí, com tanta intensidade. Então vamos para a próxima pergunta, que é a questão de número 2. Aí tem assim, veja a sequência de imagens. Aí tem quatro imagens, como vocês podem ver aí. E aí tem a letra A. Indique o nome da teoria representada nas imagens e o nome do cientista que propôs. Então a teoria que foi assunto na aula anterior foi o que? Deriva Continental, né? Deriva Continental, que é o movimento das placas tectônicas. Que foi proposta, então, foi proposta pelo cientista alemão Alfred Wege em 1915, né? Porque foi esse cara, esse cientista alemão, que foi o primeiro a dizer que as placas tectônicas se movimentou, né? Se locomoveu, saiu do seu lugar e saiu como se fosse um barco em alto mar, né? A deriva mesmo, né? Como vamos ver, foi o caso da placa americana e do passeio. Então, respondendo a ideia do segundo, deriva Continental, o nome da teoria, que foi proposto pelo cientista Alfred Wege em 1915. Aí letra B, do segundo, diz assim, Explique as hipóteses levadas pelo cientista para propor a teoria apresentada nas imagens. E por que ela não foi aceita no início do século XX, tá? Então a gente vai explicar a hipótese que ele dizia. Por que? Como é que se Alfred Wege em 1915, Ele, em 1915, que é o século XX, Ele, ele, é, falou que as placas se movimentavam, né? Foi baseado em quê? Então o que levou? Então a resposta foi a partir, ó, Foi a partir da observação do contorno dos continentes sul-americano e africano, que pareciam se encaixar, ponto. Ah, não está entendendo. Já falei sempre, eu tenho uma aula passada, que eu estou frisando bastante nisso, né? Da placa americana e da africana, que se encaixam perfeitamente. E eu não sei se foi para vocês também, que elas, hoje ainda estão, continuam se afastando, né? Segundo, tem uma teoria que diz que é, em média, 3 centímetros por ano, 3 centímetros por ano de afastamento. Ou seja, a cada ano que passa, a placa americana fica mais longe da africana. Ou seja, você afasta 3 centímetros. E aí, por que que só foi aceita no século XXI, né? Ah, por que que não foi aceita, né? A teoria não foi bem aceita naquele momento, por que o pesquisador não conseguiu explicar a causa da fragmentação do meca-continente. Então, ele não soube explicar, né? O que esse meca-continente aqui em questão é a Pangeia, né? Que o planeta era o único continente. Era a Pangeia que depois se fragmentou, né? Rachou, fragmentou e ficou em 2, depois em 4, 5 e assim sucessivamente ao número de continentes. Então, ele só não soube explicar. Mas hoje, nós já sabemos a causa que levou à fragmentação do megablock. Foi justamente as correntes de convenção. Ou seja, a temperatura do núcleo da Terra que fez com que as placas tectônicas se fragmentassem, tá? Cada uma para o seu lado. Certo? Agora vamos à terceira questão, né? A terceira questão, ela tem aí os esquemas... É isso mesmo, a terceira questão, que tem os esquemas, né? Que é sobre a movimentação das placas, né? Dos esquemas. Então, aqui está o esquema A, como tem aí nos exercícios de vocês, o esquema B e o esquema C. O esquema A, movimento... Que é o quê? Movimento convergente. Consequência. O que causa as consequências dos movimentos convergentes? Né? Que é aquelas que têm o mesmo sentido. Formação de montanhas. Lembra que eu falei? Que era como se fosse uma levanta? Levanta uma para a outra. Então, formação de montanhas como as cordeiras dos Andes. As cordeiras dos Andes, com a palavra cordeiras, é o coletivo de montanhas. Coletivo de montanhas. E dos Andes, que fica aqui no Peru, né? Na Bolívia, na Venezuela. Então, ela passa aqui no oeste, na parte oeste da placa americana, que é o encontro com a placa de Nazca. E aí ela, ou seja, ela tem um movimento de convergente, igual. E as consequências são essas. Então, o esquema B já é movimento transformante. Então, você conhece aí, transformante, transformante, que é a última, né? Eu falei da falha de Santander. Falhas, é, formação de falhas. Falei que o solo se afasta, né? Então, é a formação de falha. E o exemplo aqui, ou seja, com a de Santander, na Califórnia, nos Estados Unidos. E a última aqui, que é a C, movimento divergente, que é aquela que tem sentido oposto. Consequência, expansão dos oceanos, e a formação da cadeia mesoatlântica. Né? Ou seja, o grupo é, entre a cadeia mesoatlântica, o exemplo é onde está o Brasil e a África. Aí no meio, tem uma cadeia montanhosa, né? É uma cadeia montanhosa, e chamamos de mesoatlântico, ou meso dorsal, tá? Que é, ele separa e ela cresce também, levando a expansão dos continentes. E aí pode causar também, ou até, esse afastamento, que é contínuo, né? Que ainda permanece, entre a placa sul-americana, e a placa africana. Que aí é o transformante também. Tá? Que é o divergente. Certo? Que ocorre nesse sentido, tá? Sentido de transformação. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a correção, né? Porque aí eu vou saber se ficou legal ou não, no momento que a gente estiver lá no grupo, no zap, aí vocês entrem, comunicam comigo, porque infelizmente é o único canal de comunicação que nós temos, é o zap, tá? E aí vocês falam se ficou legal, se não, se deu para entender, ou se não deu, tá? Porque só assim eu vou saber do resultado, é, da aula, de hoje e futuramente, só por vocês mesmos, é quem vão me dar, esse, é, diagnóstico. Tchau.